Vou anotando aqui a frequência. Página 128. Ô, tia, quase que eu ficava doida com aquele vídeo. Por quê? O tia, pelo que... Pelo lá, a foto que eu mostrei lá da perna dele, eu fiquei com medo. Muito feio, aquilo. É muito feio. Realmente? Gostou, Raíssa? Depois eu vou colocar outras sugestões. Para vocês... Visualizarem. Obrigada. Página 128, se eu não me engano. É, 128. Só um minutinho. Se der, ele está calada. Lembrando das atividades, viu? Ainda tem poucas pessoas enviando atividade. Oi, tia. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Envia as atividades até o meio-dia da data seguinte. Oi, Walter. Nígner. Ok. Eu acho que eu já... Eu peguei todos vocês. Ô, tia. Oi. Removeram a Ana Beatriz, a loira. Removeram ela da chamada. É, mas aí, no caso da aula que tu tá se referindo, né? Isso. Pois é, no caso, ela vai ter que pedir... Que pode aqui? Ela vai ter que pedir permissão novamente. Ok, vou avisar pra ela. Vai ter que pedir permissão ao Roberto novamente, pra que possa entrar. Eu acho que eu coloquei aqui todo mundo. Já colocado, eu vou colocando aos poucos. Vamos lá, página 128 do livro de vocês. Dando continuidade aí, o que a gente já vinha estudando sobre micro-organismos. Agora a gente vai estudar um pouco sobre o reino de proteína. Tudo bem? Bienara, bem-vinda. Então, vamos lá. Dando continuidade, como já tinha falado pra vocês. A gente vai falar aí sobre... Dando continuidade, porque a gente já tinha estudado sobre o micro-organismo, né? E nós estamos estudando por partes. Nós já estudamos os vírus, as bactérias. E agora a gente vai entrar no reino protista, tá? Depois nós vamos estudar o reino fúte. No caso aí, o reino protista. As principais características aí do reino protista são... Só um minutinho, que agora eu tô olhando as pessoas que vão entrar em sumo e desconcentra. Ana Monteiro. Quem é a Ana Monteiro? Ah, Cideli. Ah, tá. Sim. Leia já, Cideli, viu? Deixa só eu fazer aqui uma... Pontuar algumas coisas aí daqui a pouco. Tá certo? Então, vamos lá. Características aí. As principais características do reino protista. São seres eucariontes. Relembrando aí o que são seres eucariontes. Seres eucariontes são aqueles seres que possuem a carioteca, né? São seres que possuem a carioteca. São seres que podem ser unicelulares, formados apenas por uma célula, e multicelulares, formados por várias células. Com relação à questão da alimentação, eles podem ser autotrófos ou heterotrófos. Autotrófos, produzindo seu próprio alimento, ou heterotrófos, retirando seu alimento do meio ambiente, do ambiente, tá? Em questão. Quem pertence a esse reino, né? Esse reino tido como reino protista. É pertencente aí às algas, algas unicelulares, algas multicelulares e os protozoários, tá? Hoje a gente vai falar um pouco a respeito apenas das algas. Nas próximas aulas aí a gente fala sobre o restante, tá? Hoje a gente vai se deter e falar algumas características apenas das algas. Com relação aí ao reino protista, também é bastante utilizado na alimentação, na indústria, e claro, alguns são causadores de doenças. E aí Alguns são causadores de doenças. Então, como eu tinha falado pra vocês nesse instante, hoje a gente vai falar apenas das algas, certo? E depois, nas próximas aulas a gente fala dos protozoários, ok? Então, com relação às algas, aí na página 128 nós temos algumas características gerais relacionadas às algas. Elas são eucariontes, mais uma vez, eucariontes são aquelas células, são aqueles seres que apresentam células contendo a carioteca, tá? Só que elas são eucariontes fotossintetizantes, ou seja, elas possuem uma carioteca, são formadas por células que possuem a carioteca e são fotossintetizantes, realizam a fotossíntese, certo? Outra característica também aí das algas, elas são produtoras aí do seu próprio alimento, ou seja, são autotróficas. Elas produzem seu alimento, só que nós vamos ver também que existem algas que são heterotróficas, certo? Nós iremos mais adiante. E o oxigênio, falo já, Walter. Então, uma das características, elas são eucariontes fotossintetizantes, possuem carioteca e realizam a fotossíntese. Nesse processo aí, elas produzem o seu próprio alimento, então são caracterizadas como autotróficas, essas primeiras algas que nós estamos estudando. É, aí na página 128, tá? Na introdução da 128 e 129. Outra coisa relacionada aí às características da Gerais. Eu olho já o chat de vocês para me responder. Eu visualizo já. Pablo, me diga o que é que você não entendeu aqui, que ponto, que parte, tá bom? Sim. Vou repetir então, já que você não entendeu, eu não sei qual foi a parte que você não entendeu. Repetindo, reino protista é um reino formado por seres eucariontes, ou seja, eucariontes, ou se carioteca. Características desse reino também, faz parte dessas características, seres que são formados por uma única célula, unicelulares, ou multicelulares. Unicelulares formados por uma única célula, multicelulares por várias células, tá? É o que eu tô acabando de falar, Pablo. Podem ser autotróficos ou heterotróficos. Autotróficos é quando produzem seu próprio alimento, e heterotróficos é quando eles retiram do ambiente o seu alimento, tá? Quem pertence ao reino protista? Algas unicelulares, algas unicelulares, protozoários, e algas multicelulares. Hoje, viu, Pablo? Hoje, porque o tempo é curto, não dá pra gente ver um capítulo em cada aula, né? Hoje nós vamos falar, eu vou falar apenas sobre algas, tá? Próxima, na próxima aula aí a gente se deter a falar mais um pouquinho, ok? Mas hoje eu vou falar só as características das algas, tá certo, Pablo? Então, dando continuidade. Características gerais das algas. As algas, elas são eucariotes e fotossintetizantes, certo? Eucariotes, volta a repetir, porque são formadas por células que possuem carioteca, e fotossintetizantes porque realizam a fotossíntese, certo? Tudo bem até aí, né, Pablo? Ok. Elas também são tidas como autotróficas, ou no caso, autotrofas, desculpe, porque elas produzem seu próprio alimento. Nesse caso aí, o alimento, quando elas realizam a fotossíntese, elas produzem glicose, né? Isso é o que elas produzem quando elas realizam a fotossíntese. Então, como disse o Walter, com relação ao oxigênio, são grandes produtores de oxigênio, tá? Apesar das vezes a gente achar que o oxigênio que nós temos é produzido apenas pelas plantas, pelos vegetais, boa parte dele também é produzido pelas algas, tá? Podemos dizer que a maior parte do oxigênio é produzido pelas algas, tá? Continuando com relação às características das algas. Elas possuem uma grande diversidade, por isso que a gente diz que elas tanto podem ser unicelulares como multicelulares, tá? E essa parte aí, com relação à diversidade, vocês vão poder ter mais aprofundamento desse assunto quando vocês chegarem no ensino médio, tá? Com relação à diversidade dessas algas. Porém, a gente sabe, porém, sabemos que existem algas que chegam até 60 metros de comprimento, tá? 60 metros de comprimento. Só que, lógico, são algas que são encontradas na água. Isso, Valter. Cerca de 70% a 80% do oxigênio do planeta é produzido pelas algas. O restante, nós podemos dizer que são produzidos pelos vegetais, por alguns tipos de bactéria, tá? Então, dando continuidade, nós temos... As algas, elas vão se diferenciar das plantas, porque durante um certo período, algas eram tidas como vegetal, né? Mas elas vão se diferenciar das plantas, por quê? Porque elas não dependem da mãe, podemos dizer assim, entre aspas, para receber sua nutrição, certo? Elas são multicelulares, por quê? São formadas por várias células. O que foi, João Mariano? Coloca aí que depois eu vejo, tá? Elas são multicelulares porque são formadas por várias células, porém, as algas que são multicelulares, elas são avascular. Ou seja, não há vasos condutores de seiva, tá? As multicelulares, elas são avascular. Não possuem vasos condutores de seiva. O que a gente visualiza, por exemplo, no caso aí de uma alga que chega a medir 60 metros de comprimento, o que a gente visualiza não é um caule, mas sim um talo, tá? Então, se vocês votarem aí no Google, vocês podem visualizar, por exemplo, kelps. Kelps são exemplos de algas multicelulares que chegam a 60 metros de altura, lógico, que dentro d'água, né? E o que vocês vão visualizar não é um caule, mas sim um talo, onde vocês podem observar que é o que dá a sustentação aí dessa alga, certo? Outra característica aí também das algas. Elas podem ser encontradas em rios, em lagos, podem ser encontradas em mares, tá? E elas são classificadas de acordo com a sua localização. Como, por exemplo, elas podem ser classificadas como platônicas, tá? Quando... João Mariano, tu não colocou qual é a tua dúvida. Elas podem ser classificadas aí de acordo com a sua localização, em platônicas, quando elas ficam flutuando na parte superficial. Ah, sim, achou muito, não sei o que o Valter falou, mas é isso mesmo. Tá? Então, elas podem ser platônicas, consideradas... Plantônicas, desculpa, porque elas ficam flutuando na superfície, e elas podem ser consideradas também bentônicas, como, no caso das bentônicas, são aquelas que ficam aderidas a algum substrato, ou seja, elas estão presas ou no fundo de um rio, ou em alguma rocha. O que é que tem dente, Valter? Não entendi. Eu disse dentônicas? Bem, bem. Bentônicas, tá? Bentônicas e plan... Planctônicas, des... Tônicas, é. Deixa eu ver se eu escrevi certo. É, desse jeito mesmo. Deixa eu ver. É, tá? De acordo com a localização, elas podem ser bentônicas, que são aquelas que se são aderidas ao fundo de um rio, ou presas em alguma rocha, tá? Elas estão aderidas a algum substrato. E plantônicas, que são aquelas que ficam flutuando na parte superficial, na parte da superfície, certo? Outra característica também das águas é a questão da pigmentação, dos pigmentos que ela possui. De acordo com a pigmentação, elas mudam também a questão da coloração, né? Porém, não quer dizer que ela não tenha... Porém, não quer dizer que ela não tenha... A clorofila, certo? Elas são classificadas de acordo com o seu pigmento, mas todas elas possuem clorofila, certo? Ou seja, no interior dessas águas, elas possuem a cor verde. Só que algumas, além da clorofila, elas têm outros pigmentos que fazem com que elas tenham uma coloração diferenciada e às vezes possam ser camufladas. Camuflar essa clorofila, tá? Mas não quer dizer que elas não tenham a pigmentação verde, certo? Por isso que é possível a gente encontrar algas com tonalidades diferentes, mas a pigmentação verde, ela se encontra nas algas, tá? Todas elas possuem clorofila. Qual a importância aí das algas? Como eu já tinha falado pra vocês, ela vai ser importante tanto na alimentação como na indústria e como também pela questão ecológica, tá? Ela também é importante para a parte ecológica. Se eu não me engano, na página 128, tem uma partezinha que fala a respeito dessa questão aí. Porque na questão ecológica, ela vai auxiliar, ela produz alimentos aí para diferentes ecossistemas, né? Tem vários ecossistemas aquáticos, lógico. Então, ela tem a sua importância ecológica porque ela auxilia aí na alimentação de vários ecossistemas aquáticos. Além de auxiliar aí na alimentação dos vários ecossistemas aquáticos, ela também produz, como nós já tínhamos falado anteriormente, produz oxigênio. As plantas, elas produzem apenas cerca de 10% do oxigênio que é lançado na atmosfera. Enquanto o restante é produzido aí pelas algas, tá? Como já foi até mencionado aí pelo Valter, cerca de 70% ou 80% do oxigênio é produzido pelas algas. O restante é por plantas e alguns bactérias, tá? Continuando a falar sobre a importância das algas, nós temos aí na alimentação, por exemplo, ao comer um sushi, aquela membrana que envolve o sushi é uma alga, né? Aquela membrana que dá a sustentação do sushi, que envolve o sushi. É uma alga. Por gentileza, pessoal, as atividades vocês enviem antes da aula, tá? Por favor. Tem gosto de nada, Gislaine. O que foi, Valter? Eu não entendi a palavrinha. É bom sushi? Confesso que eu não gosto muito, não. Mas vamos dar continuidade. Então, aquela membrana que envolve o sushi é uma alga, tá? Na indústria, também, ele é o... Oi? Oi. Era pra fazer, tipo, um resumo daquele vídeo? Fazer um comentário. Ah, tá certo. Posso dar um comentário sobre o vídeo. Porque, dessa forma, é a única forma que eu tenho pra... Pra me ter certeza que vocês assistiram. Porque se for só alimentando com materiais e não cobrar, claro, não vão fazer, né? Então, vamos lá. Pois, cuida, Valter. Eu ainda não tenho nenhuma atividade tua. E a atividade conta como presença e conta como pontos também. Então, continuando. Na indústria, também ela é utilizada como expressantes, tá? Outra coisa... Outra coisa relacionada aí à importância das algas. Desculpa. É a carragenina, tá? Carragenina. O que é carragenina? É uma substância que é extraída das algas e ela é bastante usada e ela é bastante usada na questão de coloração, tá? A carragenina é uma substância que é extraída das algas e ela é bastante usada, por exemplo, para a fabricação de corantes alimentícios. Tá bom, pessoal. Acabou de falar do sushi. Tá ótimo. Vamos dar continuidade. Tá? Então, a carragenina também, voltando, repetindo mais uma vez, é uma substância que é extraída das algas e ela é bastante usada para corantes, corantes alimentícios, tá? Outra importância das algas para a produção de biodízio. Algumas empresas, elas utilizam algas para fabricar biodízio, tá? Para a fabricação de biodízio. Então, as algas, elas têm a importância ecológica, como eu já falei, repetindo mais uma vez, têm a sua importância ecológica para a cadeia alimentar e para a produção de oxigênio e ela tem a sua importância econômica para a alimentação, para a indústria, certo? Alguma coisa até aí? Então, continuando. como eu já tinha falado para vocês e repetindo mais uma vez, as algas, elas têm essa contribuição na produção do nosso oxigênio. Então, se por acaso, de repente, não deixassem de existir as algas, com certeza nós íamos ter uma porcentagem muito pequena de oxigênio e provavelmente isso ia comprometer a vida na Terra, né? Então, as algas, elas têm papel fundamental no nosso ecossistema. com relação aos grupos, página 129, aí nós temos aí algas unicelulares. Na página 129. Aí nós temos aí as euglenas, né? Que são algas unicelulares. Outra característica delas são algas de água doce, tá? Elas são algas de água doce. Elas possuem um vacúolo contrátil, ou seja, elas possuem um mecanismo que retira o excesso de água da alga e mantém ela viva, tá? Elas possuem um mecanismo que faz esse processo de retirar o excesso de água que está dentro da alga para que ela, assim, possa se manter viva. Outra característica desse grupo é que elas possuem dois flagelos. Um mais longo e esse flagelo mais longo é o que permite a sua locomoção. Vocês podem até visualizar aí na imagem o flagelo dela. Ainda não, Laís? Ok. Então, elas possuem dois flagelos, como eu já tinha falado. Um mais longo e este é o que ajuda na sua locomoção, tá? E outro mais curto. Outra característica delas, elas não possuem um aparelho celular. Como elas não possuem um aparelho celular, então elas se tornam mais ágeis também para se, para nadar, para se locomover, para sair rapidamente, tá? Para se movimentar. Mais outro ponto referente a Euglenas. Elas são algas heterotróficas. Elas realizam o heterotrofismo, ou seja, elas conseguem seu alimento em ambientes sem a presença de luz, tá? Elas conseguem retirar seu alimento do meio ambiente, do ambiente onde elas estão, mas sem a presença de luz, certo? Alguma dúvida até aí? Alguma coisa a acrescentar? Ô, Paulo, tu vive perdido, meu amigo, não estamos na 1, nós não estamos corrigindo a atividade. É página 129, é parte de texto, que, por sinal, é o que eu estou falando. Meu amorzinho, a questão do sair, mesmo assim, eu não pedi para fazer atividade ainda, como é que tu está em atividade? Preste atenção, é uma questão de atenção isso aí. Continuando. Então, outro grupo aí de algas é a de anuflagelados, né? Essa daí, eu pulei até uma, depois eu volto a falar. A de anuflagelados, elas já são unicelulares, possuem flagelos no interior de seus sucos, o que são esses sucos? São entradas que existem aí na célula, tá? Então, as de anuflagelados, elas possuem, elas são unicelulares, elas possuem flagelos no interior de seus sucos, ou seja, é, 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 que são entradas na célula. São constituídas de planctos, tá? E existem aí mais ou menos 3 mil espécies diferentes de dinoflagelados, certo? Onde mais ou menos 20% produzem aí toxinas, o que é normal, tá? essas, essas dinoflagelados, cerca de de 20%, mais ou menos 20% delas, elas produzem algumas toxinas, o que é normal. Porém, o problema é se tem muitos nutrientes no ambiente, tipo, esses nutrientes, é, causados pela poluição humana, por exemplo, esgoto, as algas, elas se multiplicam demais quando há essa, a presença de esgotos, né? Então, elas se multiplicam demais, e formam o que nós chamamos de maré vermelha. Vocês depois podem até pesquisar imagens aí no Google, tá? Com relação a isso aí. Formam o que nós chamamos de maré vermelha, ou seja, o excesso de dinoflagelados que alguns vão possuir, que alguns vão possuir, desculpa, porque eu tô olhando, eu fico olhando uma coisa e outra. Então, vamos lá. O excesso de dinoflagelados que algumas vão possuir esse pigmento aí vermelho faz com que elas dêem a impressão de que o mar está vermelho, dê a coloração avermelhada, tá? Então, cerca de, repetindo, nós temos em torno de mais ou menos 3 mil espécies diferentes de dinoflagelados, porém, mais ou menos 20% desses dinoflagelados, eles produzem uma toxina, que é normal, porém, quando em excesso, produz aí o que nós chamamos de mar vermelho, tá? Ah, não tinha visto a maré gabriela, não, não tem a presença dela. Essa maré é tóxica? Sim, ela vai se tornar um problema, porque aí, no caso, alguns peixes, eles vão, eles, eles não vão ter, não, como é que eu posso dizer? Alguns peixes, eles vão ser que se tornam um problema, tá? Porque, assim, o problema é justamente quando se tem muitos nutrientes nesse ambiente, ou seja, muita poluição humana, né, podemos dar aí o exemplo do esgoto, quando há um excesso de esgoto, por quê? Porque essas algas, elas vão se multiplicar rapidamente, demais, em larga escala, tá? E vão formar justamente o que nós chamamos de maré vermelha, ou seja, o excesso desses dinoflagelados, que, o excesso desses dinoflagelados vão fazer com que o mar fique com aquela sensação de vermelho, a sensação de mar vermelho, tá? Mas são toxinas que são lançadas pelos dinoflagelados, tá? Essas toxinas são liberadas por ele. Outra característica aí dos dinoflagelados, ou melhor, outra característica não, outro problema, como eu já tinha falado, ele pode destruir tanto aí a questão dos peixes, prejudicar os peixes, como também os corais, tá? Que estão na região, ele pode causar aí um desequilíbrio, ele pode causar aí um desequilíbrio, por quê? Porque em excesso ele vai formar esse mar vermelho, vai prejudicar os peixes, vai prejudicar os corais também, tá? Ok? Walter, respondido, sim, não, talvez, ok? Aí nós temos na página 130, nós temos aí as, no caso aí, as bacilariofitas, né? A letra do meu livro é muito minúscula, é horrível para visualizar, cadê a Cideli? e aí a Cideli? Esse deve não estar, né? Então vamos lá. Aí nas bacilariofitas nós temos, são organismos aquáticos, são imóveis, ou seja, não podem se movimentar. Possui aí parede celular impregnada nas sílicas, ou sílica no caso, tendo como grande representante a espécie diatomácia, né? Então essa daí é uma das características dessas algas. Apresentando várias ornamentações. A carapaça das diatomácias é sempre formada por duas partes chamadas tecas. Que se encaixa como se fosse um frasco, como uma tampa. Ao longo de milhões de anos, essas carapaças acumulam-se no fundo dos mares, até formarem o que hoje se conhece como diatom... diatomito... diatom... diatomito, desculpa. Dos diatomitos, tem origem a matéria-prima, utilizada na fabricação de tijolos, usados em construção de monumentos. Além disso, da terra, as diatomácias é obtida por um pó muito fino, importante na composição de cremes dentais, filtros, polidores e lixas. Isso são apenas algumas informações relacionadas, certo? Alguma pergunta? Algum comentário, então? Camilhão? Para encerrar. Não, não. Então vamos só recapitular aí o que já foi falado sobre o reino protista, tá certo? Então nós temos aí, reino protista, eles são formados por seres eucariontes, ou seja, que possuem células contendo núcleo, contendo carioteca. Podem ser unicelulares ou multicelulares, são autotrofos ou heterotrofos. Seres que são pertencentes a esse reino, são as algas unicelulares. Como é, Val? Eu não entendi, não. Eu não entendi. Especifiquei que eu não entendi. Eu não entendi a... Eu não entendi a catedral. Se a catedral é feita de... Espera aí. Se a catedral de Fortaleza... Tem a figura da catedral de Fortaleza do lado. É porque o meu é minúsculo. Até para fazer a leitura disso daqui tem que botar uma lupa. Sim, sim. A catedral de Fortaleza é feita com este material, tá? Aham. Sim. Mais alguma coisa? Valda? Não, então só para me recapitular o que já foi falado. O reino protista, seres eucariontes, unicelulares, multicelulares, autotrófos, heterotrófos. Possui como seres participantes desse grupo, algas unicelulares, algas multicelulares e protozoários. São utilizados tanto na alimentação, na culinária, como na indústria. E também tem sua importância para o ecossistema. Mais adiante nós vamos ver também que existem alguns parasitas que são causadores de doenças. Hoje nós falamos apenas a respeito das algas e algumas características gerais relacionadas a elas, tá? Como vocês estão falando que não tem dúvida, eu vou dar por encerrada. E a atividade de casa é a página 131. Se eu não me engano é só um... Uma questãozinha. É uma coisinha. Atividade de casa, página 131. Tenham uma boa tarde e até a próxima aula. Tchau. 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 E aí, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo, e o senhor? Tô ótimo, cara. Ótimo. Oi, Raíssa. Boa tarde, professor. Boa tarde, Gislaine. Tá aí Larissa, Mirinha. Tá tudo bem. Pessoal, a chamada eu vou fazer depois, tá? Vamos fazer diferente. Hoje eu não vou fazer logo a chamada. Pessoal, vamos lá, né? Tchau.